Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão levanta a porta Mas meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão levanta a porta Mas meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança e eu arrojando o nó Venho pra cá, não fica aí parado Dança minudinho que meu chato é swinga Quem já curtiu esse pancadão? Ficou na memória e não vai sair mais não No swing da guitarra e no teclado solta a voz Quem quiser curtir vem dançar forró com nós Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão levanta a porta Mas meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão levanta a porta Mas meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão levanta a porta Mas meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão levanta a porta Mas meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança e eu arrojando o nó Vem pra cá, não fica aí parado Dança miudinho que meu chão é a swinga Quem já curtiu esse porcadão Ficou na memória e não vai sair mais não No swing da guitarra e no teclado solta a voz Quem quiser curtir vem dançar forró com nós Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão levanta a porta Mas meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão levanta a porta Mas meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar E aí Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.